e aí pessoal olha aqui ó os peixinhos aqui e a prefeitura deu foi feriadão vamos tratar o bichinho aqui para depois fazer um caldo e é assim mesmo Aí pessoal, tratando o peixinho aqui Tambaqui Olha só aqui Não é filhote não Isso aqui é a mãe Tambaqui aqui é só o luxo Isso aqui pessoal, é a prefeitura aqui do careiro, do careiro castanho Que deu, passaram ali na rua dando esses peixes Tambaqui Curumim Para a semana santa E aí hoje eu estou aqui na mãe do meu amigo, nosso amigo Matuto da BR319 O fernão está por aqui hoje Tendo uma tratada aqui no peixe para fazer a janta Para quem não conhece tambaqui Filhotinho São os pequenos A senhora já pescou assim tia? Já Não pegava ela nada Uma vez eu peguei foi uma sulamba Foi mesmo Lá no Gapó Lá no Você não sabe de tirar né Ele correu, pegou e tirou um peixe Dessa altura assim É? Também foi a única que eu peguei Você nunca mais pegou nem o peixe Não, eu não vou E ela foi para o assado E ela foi para o assado E a senhora não pescou lá na BR não? Eu pescava lá na BR Eu pescava lá na BR Eu pescava muita Tinha não, tem aqui do Lago da Tala É uma fala de negro né Ah É conhecido por vários nomes né Traíra Eu vejo que o pessoal chama fala de negro É Ela chama praitona né É É É Um grande Um Meio grande Um pequeno E um médio Três pequenos e um grande É A gente está muito pequeno não olha Aham A gente está com mais de quilo Tá Será? Tá Com certeza absoluta E é uma balança Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Carlota quer É um peixinho É um peixinho Mas ela não faz sentido dela não Esse Esse peixinho aqui está bem fresquinho ó É O sangue do ovo É Chegou alguém aí Já É É É É É é É É Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí